Abertura Abertura Mãe galhiyo ka bantara Mera nahi doi kaur chikana Mãe galhiyo ka bantara Mãe chala oh mãe chala Mãe chala oh mãe chala Mere badmume tara lamana Mãe tiritta hoon tawara Mere badmume tara lamana Mãe tiritta hoon tawara Tarsaka, dunyati tarsaka Tarsaka, dunyati tarsaka Mãe tiritta hoon tawara Mãe tiritta hoon tawara Mãe tiritta hoon tawara Jal'kei abhi binao rupi Mere batam ya Sao'un ga eke doz Mãe kerti se asna Mãe humi to ka raak raak Mere saat musabir Baag baag Mãe humi to ka raak raak Mere saat musabir Baag baag Nau jwaan ho Dunia di khata na Chal'o diwaan ho Dunia di khata na Mujhko hai pardate jana Kabhi binao mai hara Tera nahi koi gore shikana Ma galiyo ka bhanda raak Khaa saat musabir Dunia di khata na Khaa saat musabir M foregum Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!